Música Muito boa noite a todos Hoje é noite de sábado A gente está com mais uma edição Da entrevista aqui na Pola Kitos Com a nossa nutricionista Letícia Almeida Que hoje a gente está Percorrendo os estabelecimentos Que tem restaurante, lanches aqui da cidade E hoje vai dar uma dica Saudável para o verão E a aposta da nutricionista Letícia Almeida É justamente na salada De frutas aqui da nova Pola Kitos Letícia Almeida, vou começar te perguntando A Larissa já está focando aqui Na salada de frutas Que é um grande sucesso aqui da Pola Kitos Muita gente agora no verão Pedindo já que esquenta Então o pessoal vai substituindo O café pela salada de frutas Vou te perguntar sobre os benefícios Das frutas que compõem a salada de frutas O mamão, por exemplo Por que o mamão é tão bom presente aqui na salada de frutas? Muito boa noite a todos Bom, na verdade é um conjunto De nutrientes que a gente tem na salada de fruta E a salada de fruta é refrescante Para esses dias de verão O mamão, vamos dizer assim Que ele tem benefícios para o intestino E também ele ajuda Ele tem uma enzima Que ela é bem, vamos dizer assim A papaina Ela também é cicatrizante Ela ajuda muito no próprio estômago Na digestão também Ela é interessante essa enzima Além das outras frutas Que a gente também tem fibras A laranja, o mamão que tu está vendo ali A uva, o morango Então assim tem uma infinidade de frutas E quando a gente tem a salada de fruta Com as frutas assim picadas É diferente de quando a gente toma um suco Porque a salada de fruta em si O grande benefício dela É porque a gente mantém as frutas Mais inteiras A gente consegue ter uma boa saciedade Porque a gente vai mastigar essas frutas Quando a gente tem a mastigação A gente consegue ficar mais saciado Em função também da gente manter as fibras Nas frutas É diferente de quando tu faz um suco Que o suco tu acaba muitas vezes Até tirando, coando, tirando as fibras E assim é uma forma de a gente continuar Mantendo as fibras intactas No lanche, no alimento Então vamos dizer que Um grande benefício da salada de fruta É esse também Além dos minerais, das vitaminas Que a gente tem na salada de fruta A gente vai ter uma saciedade importante Para um lanche, por exemplo E a importância, por exemplo, da laranja Que também é bem presente Olha, quando a gente lembra da laranja Normalmente vem na nossa mente A vitamina C Que é uma vitamina que ajuda A evitar infecções Ajuda muito na imunidade Ajuda a diminuir gripes, resfriados Então é interessante manter Vamos dizer assim, ao longo do dia E aqui nessa salada de fruta A gente vai ter um pouquinho de cada coisa Por isso que eu digo Ela é rica em vários tipos de nutrientes Então, para um lanche cair muito bem Só que o problema, claro A gente está aqui Onde a gente tem uma oferta bem grande De alimentos Também não adianta vir para cá E querer comer a salada de fruta Daqui a pouco comer uma tortinha Ou um salgado Aí, porque se a gente É, a gente está falando da salada de fruta Como uma boa opção de lanche Para esse momento que a gente está Aqui é o verão Então a gente tem que vir aqui Consumir essa salada Como um lanche Ou até mesmo, de repente Vamos dizer, um lanche da tarde Ou um lanche do meio da manhã E às vezes para as pessoas Que têm dificuldade de tomar um café da manhã Ela poderia até ser uma boa opção Tá? Porque tem pessoas às vezes Que passam a manhã sem comer nada Pelo menos uma salada de fruta Já cairia bem para o café da manhã E seria uma opção saudável Para finalizar aqui O morango e a uva Também tem vitamina C O morango A uva, a gente sempre tem Substâncias, por exemplo Antioxidantes Que seria o que? Ajuda a combater Substâncias ruins Para o nosso organismo Então, a gente tem o resveratrol Que é uma substância Que tem no suco da uva E também no próprio vinho tinto Que a uva tem E que é benéfica Para a nossa saúde Para o coração em si Então, vamos dizer que Cada fruta vai ter Uma variedade de um nutriente ali Um nutriente específico E a gente vai ter então Numa única preparação Além das vitaminas Dos minerais As fibras Que vai ajudar Nessa questão da saciedade Que a gente já estava falando Portanto, a salada de fruta É a dica de verão Aqui da Polakitos Que tu dá, né? Sim E claro Se a pessoa for fazer Nós estamos falando aqui Do local que a pessoa encontra De uma salada de fruta adequada Mas se a pessoa quer fazer em casa Tem que ter muito cuidado Na hora de elaborar Essa salada de fruta Para que o que? Ela não coloque açúcar O ideal é manter o açúcar natural Das frutas Tá? E não adicione refrigerante Não adicione Na verdade sim Não colocar o açúcar Nem o refri Porque as vezes eu noto Que as pessoas fazem Uma salada de fruta E colocam guaraná Por exemplo Não é saudável O ideal é deixar No máximo Com suco de laranja Para dar esse caldinho Da salada de fruta Ou água e gelo Só para ficar mais com caldo Tá? Mas a dica aqui Da apolaquitos mesmo Que seria interessante Para quem quer manter A saúde E o peso Mais dentro Do nível adequado Para o verão E também pela questão De ser bem hidratante Ser refrescante A salada de fruta É uma ótima opção Essa é a dica Da nossa nutricionista Letícia Almeida E na semana que vem Um novo local Né Letícia? Com certeza Uma boa noite Para todos Boa noite Movelaria Campos Você planeja Nós executamos Móveis sob medida Para sua casa Trabalho e dia a dia Com qualidade Primeira linha Ambientes que refletem Sua personalidade Quer conhecer mais? Siga nossa página Facebook.com Barra Contato Movelaria Campos A sua casa Vai ficar ainda mais linda Com a Movelaria Campos Melhore sua alimentação E tenha mais Qualidade de vida Marque agora mesmo A consulta Com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos Ligações Pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal Com saúde E boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A padaria e confeitaria Polakitos Agora está de casa nova Vai ficar localizada Na Avenida Assis Brasil Num prédio amplo Atendendo o tapense Com o mesmo carinho E com a mesma dedicação Um novo prédio Mas com o mesmo estilo E o mesmo carinho Com os tapenses A partir de agora Quem sofre com dores Nas costas Dores na coluna E dores de cabeça Pode procurar o Quiropraxista James Bauer Ele está anunciando Um novo consultório Que vai funcionar Diretamente no Pontal Center Prédio Ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público E do Fórum Passe agora mesmo E marque uma consulta Anote o telefone E o WhatsApp 99677 8480 Que vai funcionar